Oi pessoal, eu sou a Silvana e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre extratos. Então, prestem bastante atenção, se quiserem anotar todas as informações, vai ficar melhor, tá? Então hoje nós vamos fazer, eu vou ensinar para vocês alguns tipos de extratos e algumas maneiras de como nós vamos extrair as propriedades das plantas. Para usar nos nossos cosméticos, no sabonete, no creme, para torná-lo mais natural. Bom, então eu vou começar dizendo para vocês, eu fiz até uma colinha aqui, né? Para poder servir o roteiro e não me perder. As plantas. Você sabe que planta é essa? E essa daqui, você sabe? Ah, se eu for isso aqui, é fácil, né? É a camomila, é a calêndula. E essa daqui, você sabe qual que é? Parece um mato, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente não sabe o tipo de planta. Então, eu não posso, para eu fazer um extrato, eu não posso ir lá no terreno, no local, na beira da estrada, né? E pegar lá uma planta e falar, ah, isso aqui deve ser um alecrim. Ah, isso aqui deve ser tal coisa. E pegar e fazer meus extratos. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ter um conhecimento de plantas, né? De que partes que eu vou colher. Então, aqui a calêndula, ela está na flor. A camomila, a mesma coisa. Esse daqui é a folha do maracujá. Então, cada planta, ela é específica. Cada planta, em algum local dela, em alguma parte dela, vai ter a substância específica que nós precisamos. Que vai trazer os benefícios, né? Para a pele, já que nós estamos falando aqui de cosmética. Que vai trazer a hidratação, que vai trazer a ação anti-inflamatória. Então, eu não posso simplesmente colher uma planta sem saber qual é a parte que vai trazer o benefício. Então, essas plantas aqui, o que que eu fiz? Eu fui lá na loja de produtos naturais e eu comprei. Porque lá, uma pessoa que entende de botânica, ela já fez a preparação da planta. Ela já fez a secagem. Ela já separou as partes que serão, que trazeram benefícios, né? A pele, a saúde. Então, a pessoa que é um botânico, já fez toda essa preparação para mim. Então, eu não preciso me preocupar. Então, o melhor lugar para você que não é um botânico, que não entende muito. O melhor lugar para você adquirir a sua planta, é na loja de produtos naturais. Porque lá já está tudo separado e etiquetado. Bom? Então, anote isso. Segundo ponto. Para eu poder fazer as extrações, os extratos. Ah, onde foi que você aprendeu, Silvana? Ah, eu aprendi no... Sei lá, sonhei, apareceu para mim, caiu do céu essa informação? Não. Pessoas estudaram, fizeram os experimentos e viram a melhor maneira, o melhor álcool, como fazer. Então, você vai encontrar bastante informações de como fazer as extrações. no site da Anvisa, existe um PDF que se chama Memento Fitoterápico. Então, eu vou deixar a descrição no link, para você... O link, né? Para você poder baixar o Memento Fitoterápico. E lá, tem várias monografias de todas as plantas, as ações, como é que você vai fazer. Mas, é mais um produto, assim, para você ter um guia, é um guia farmacêutico. Mas, você pode se basear para você poder fazer os seus extratos da maneira correta. E tem também o Manual de Fitoterápico da Anvisa. Então, foi lá que eu peguei bastante informações, e lá tem bastante referência do bibliográfico, para você pesquisar e fazer com segurança. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer um oleado, que nós vamos extrair, porque ela é rica em flavonoides. E os flavonoides têm algumas características que são mais lipofílicas, que têm mais, assim, afinidade com o óleo. Então, nós vamos extrair da calêndula, através do óleo. O maracujá, a flor de maracujá, nós vamos fazer um extrato glicerinado. E com a camomila, nós vamos fazer uma tintura. E esse aqui, esse pozinho verdinho que vocês estão vendo, ele é um extrato seco de abacate. Nós vamos fazer um extrato fluído. Então, eu vou falar sobre cada um deles, à medida que nós vamos fazendo. Vamos começar, então, pela calêndula, que nós vamos fazer o oleado. Então, eu tenho aqui os meus vidros. Eu já fervi cada um deles, né? Não deixei fervendo, né? Mas, eu já passei a água fervente nele, deixei lá uns dois minutinhos. Mesmo assim, o processo de esterilização, eu vou continuar. Vou borrifar o álcool de 70, para garantir que ele esteja totalmente esterilizado. Então, o oleado é muito simples. Você vai pegar, vai colocar a sua erva, não precisa pesar. Você vai colocando aqui, deixa eu tirar esses talos aqui, que eu sempre venho com talo. Lembrando que eu já fiz o processo de esterilização aqui da minha mesa. Já borrifei álcool 70 em todo. Tá bom? Para ficar um ambiente com menos bactérias e micro-organismo possível. Enchi aqui, ó. Coloquei aqui, certo? Agora, eu venho aqui. Esse aqui é o óleo de girassol, de semente de girassol. Não é o óleo que a gente compra no mercado. Porque aquele óleo, eu uso ele mais para fazer sabonete. Porque ele é muito refinado. Então, ele não vai ter uma boa extração daquilo que eu preciso. Ele não vai me fornecer a propriedade que eu preciso. Então, esse óleo de girassol, semente de girassol, né? Ele é aquele óleo com alto... Ele não é tão refinado como aquele do mercado. Tá vendo? Eu enchi até a tampa. Coloquei a calêndula. E vai ficar exatamente assim. Agora, eu tenho duas opções. Ou eu pego isso aqui. Coloco num plástico, num saco. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. E deixo ele 40 dias sobre a luz do sol, né? Claro, de noite não tem sol, então... Mais 40 dias de sol. Eu deixo ele lá para ele poder absorver a luz do sol. E aí, ele vai liberando gradualmente. Vai extraindo as propriedades. Então, o óleo, nesse caso, está sendo um solvente. Que vai extrair as propriedades da calêndula. Que ela tem ação difamatória. Ela é cicatrizante. Ela é antissética. Tudo isso eu peguei lá naquele memento da anvisa que eu falei para vocês. Ou então, eu vou pegar isso aqui. Eu vou colocar no banho-maria, numa panela. No banho-maria. No meu fogão elétrico mesmo. E eu vou deixar por 4 horas, numa temperatura mais ou menos de 40 graus. Que é o que o banho-maria vai dar no fogão elétrico. Depois de 4 horas de banho-maria, que é o que eu vou fazer. Porque eu não vou ter paciência de esperar um mês no sol, né? Ele vai ter também a mesma propriedade. E aí, eu vou coar e eu vou ter o meu oleato de calêndula. Ok? Então, está aqui. Como é que eu preparo o oleato? Agora, como que eu vou fazer o extrato glicerinado da flor de maracujá? Aí é um processo mais diferente. Então, eu tenho aqui o meu fibro, né? Vou passar o álcool. E ele vai ser extraído com o álcool A70 e a glicerina. Então, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer? Eu preciso pesar, porque eu vou fazer o extrato glicerinado a 20%. 20 gramas do maracujá. Da folha de maracujá, né? Da folha de maracujá. Eu vou colocar aqui dentro. Quanto menor tiver a partícula, melhor. Então, aqui, eu já pesei. Tem 20 gramas da folha de maracujá. Eu triturei mais. Por isso que eu dei uma pausa, que estava muito grande. A gente precisa deixar elas bem pequenas, para poder extrair bem as propriedades dela. Agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o álcool A70. Então, a minha mistura vai ser um extrato glicerino. Na verdade, chama hidroglicerinado. Por quê? Porque ele tem álcool, ele tem água e ele vai ter glicerina. Da onde saiu a água, esse álcool aqui não é o álcool de 70? Então, significa que ele tem 70% de etanol ou álcool etílico e 30% de água. Então, a água já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesar aqui 10 gramas. 10 gramas de álcool. E a glicerina? Eu vou pesar a areia aqui. E agora, eu vou pesar a glicerina 70 gramas. Então, eu tenho essa mistura de álcool, de água e de glicerina. E eu vou jogar aqui. Porque eu vou fazer... Daqui, eu vou fazer um extrato de 100 ml. Algumas plantas, elas são mais leves, né? Então, elas absorvem até um pouco mais o solvente. O que aconteceu aqui? Sabendo, eu coloquei a medida certinha. Eu coloquei o álcool, a glicerina. E mesmo assim, ela ficou... O que aconteceu? Quando eu joguei aqui na folha do maracujá, simplesmente ela absorveu. Já começou a absorver. Então, eu não posso deixar o meu extrato assim. Outras plantas, o alecrim, por exemplo, se você vai fazer um extrato do alecrim, vai dar super certinho e não vai precisar completar. Nesse caso, como ela foi... Ela já começou a absorver. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco mais de glicerina. Algumas pessoas usam o propileno-glicol. Nós estamos usando a glicerina. Agora sim. Isso aqui é uma maceração. Então, essa maceração... Aí, todos os dias, eu vou ter que agitar durante sete dias. Eu vou colocar aqui mais uns 10 ml de álcool para poder ajudar, porque a glicerina, ela é um pouco... A viscosidade dela é muito alta. E o álcool, ele vai ajudar também. Então, eu vou colocar mais 10 ml de álcool. Eu nem vou pesar. Como eu coloquei mais glicerina, eu vou colocar mais 10 ml de álcool para que o extrato não fique tão viscoso. Com a viscosidade é muito alta. Depois, isso aqui vai facilitar na hora de coar. Tá? Deixar aqui. Prontinho. Agora sim, nós vamos fazer a tintura da camomila. A tintura é a mesma coisa. Só que a tintura, você... Quando você vai fazer uma tintura, você deve pesquisar realmente qual é a graduação correta do álcool que você vai usar para cada planta. Porque tem algumas plantas que precisam de um álcool de 40, outras plantas são álcool de 50, outras plantas são álcool de 60, de 80 e por aí vai. Então, nesse guia que eu falei para vocês, tem lá... Tem muitas plantas... A Anvisa já listou bastante plantas. Então, tem lá a graduação correta. Então, por isso que é comum você ver algumas pessoas utilizando a vodka para fazer a tintura. Porque a vodka tem uma graduação de 40%. Então, algumas plantas que perdem esse álcool nessa graduação, as pessoas costumam fazer com vodka. Porque também elas usam depois essa tintura para fazer tratamento, para poder ingerir, né? Então, como nós estamos fazendo com graduação cosmética, nós vamos manter, eu pesquisei, e a camomila, a graduação é 70. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Esse aqui foi com glicerina, agora é com álcool de 70. Então, eu vou pegar o álcool de 70. Só que eu não preciso pesar. Vão ser 100 ml do álcool de 70. Aqui eu já tinha colocado um pouco. Tá, deu 100 ml aqui no meu... Deixa eu ver se deu 100 ml. Deu. Tá vendo? Não precisa pesar. É por ml. Então, o álcool, 100 ml. Agora, a camomila, aí sim eu vou precisar pesar. 20 gramas. Que aí eu vou ter uma tintura de 20%. Então, na Anvisa, você vai ver que eles recomendam ou 10 ou 20%. Vou colocar aqui dentro. Ela também é chamada de tintura hidroalcoólica. Por quê? Porque o álcool, ele é 70%. Significa que ele já tem 30% de água. Já coloquei os 20 gramas. Eu vou colocar 100 ml do álcool 70. Ó, mesma coisa. Não cobriu. Eu vou colocar só mais de um pouquinho de álcool 70. Coloquei aqui mais 20 ml de álcool. Agora sim. Eu já tenho toda a minha erva mergulhada no álcool. Vou tampar. E, por fim, esse aqui que é o extrato seco. O extrato seco, a gente vai fazer algo que eu vou chamar de pseudo extrato fluido. Porque o extrato fluido, ele é exatamente isso. Você pega um extrato seco. O que é o extrato seco? A planta aqui, ela foi completamente desidratada. Então, ficou só o pó da planta. Então, no máximo permitido, é um teor de 5% de água. Aqui ela não tem nem isso. Ela está completamente seca. Então, é o extrato seco. Com o extrato seco, nós fazemos o extrato fluido. E o extrato fluido, você vai colocar um solvente, que é o álcool. Então, ele é praticamente quase a mesma coisa da tintura. A diferença é que é feito já com o extrato seco. No nosso caso, eu não vou colocar no álcool. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com o extrato glicerinado. Só que eu vou usar o álcool de cereais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesar também 20 gramas. Eu vou colocar o álcool de cereais, que eu vou usar para fazer esse pseudestrato fluido. Por isso que eu estou chamando de pseudestrato fluido, porque eu vou usar a glicerina no lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou pesar novamente. 10 gramas do álcool de cereais. E eu vou pesar 70 gramas da glicerina. 20 gramas desse extrato seco de abacate. O abacate possui propriedades também antioxidantes. O abacate é rico em vitamina C. 20 gramas. É que já estava tudo previamente pesado, tá, gente? E eu vou colocar aqui a minha mistura do álcool com a glicerina. Esse aqui não vai precisar ficar macerando, porque o extrato já está pronto. Agora eu vou agitar. Olha só que linda que fica a cor. Com esse daqui, eu posso usar ele, por exemplo, para além das propriedades do abacate, se eu for fazer um sabonete, eu posso usar até como corante natural. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou fazer algumas bases glicerinadas e eu vou usar esses extratos que a gente está fazendo aqui. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, que nós vamos fazer as bases glicerinadas com cada um desses extratos. Olha que cor bonita que fica. Aqui, esse extrato já está pronto para uso. Depois você vai ver que ele pode, pode ocorrer a sedimentação, né? Que o pozinho, ele pode ficar um pouquinho mais no fundo. Mas aí você agita. Bom, agora cada um dos extratos já está pronto. E aí, agora é só deixar assim? Não. Então, agora nós precisamos rotular e identificar cada um deles. Então, aqui, o que é isso aqui? É o oleato de calendula. Então, eu peguei aqui uns papéis, papel pardo. Aí eu vou colocar aqui, ó. O oleato de calendula. A data, né? Que eu estou fazendo. Hoje é dia... Hoje é dia 3 do 10. E é isso. Então, o que eu vou fazer? Porque, como eu não tenho um frasco âmbar, então eu tenho que fechar ele para ele ficar em um ambiente escuro. Então, se você for deixar os 40 dias sobre a luz solar, ele já está prontinho. E aí, eu vou colocar aqui um frasco âmbar. Se você for colocar em banho-maria, aí você tem que proteger ele com um plástico, com uma coisa que aguente o calor de 40 graus. Então, o plástico mais resistente vai aguentar. Então, eu já tenho aqui. Já está identificado. Prontinho. Agora, esse aqui... Lembra que eu te falei que isso aqui já é um extrato? Já está pronto? Então, ele não precisa ficar em ambiente escuro. Esse aqui já está pronto para uso. Agora, todos estão devidamente identificados. O que eu vou fazer? Durante sete dias, com exceção do oleato, que eu já expliquei para vocês como funciona, a tintura e o extrato, diariamente eu vou agitar. O oleato também. Diariamente, eu vou agitar isso aqui. Tintura e extrato. Daqui sete dias, ele já vai estar prontíssimo. Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês o resultado. Gente, vamos agora aos resultados, né? Então, vamos começar aqui pelo oleato de calendula. Que eu, conforme eu expliquei para vocês, eu coloquei em banho-maria. E agora eu vou coar. E eu coloquei aqui uma gás, um paninho, na peneira, para não coçar absolutamente nada. Então, nós vamos coar. Olha só como ele já fica com uma cor tão bonita. Então, lembrando que eu usei o óleo de girassol. Que ele é um excelente solvente, né? E aí, ele tirou todas as propriedades da calendula. E aí, com esse oleato, você pode fazer sabonete, você pode usar nos seus cremes. E a gente usa aqui, ó, a espátula, né? Você vai apertar aqui para poder sair tudo. Gente, vocês imaginam o cheiro bom disso aqui. Porque a calendula passa não só, né? A propriedade dela, mas o cheiro também. Então, aqui já foi o tempo. Todas as propriedades da calendula já foram passadas para o óleo de girassol. Então, agora nós temos um oleato de calendula. O extrato de maracujá, mesma coisa. Só que esse aqui, eu vou fazer 100 ml dele, certo? Porque a gente já pesou a erva referente a isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou coar. Lembra que a gente precisa de 100 gramas do extrato. Vamos ver se deu 100 gramas? Nós pesamos a erva referente a isso. Ó, aqui. Deu 93 gramas. Como eu já retirei toda a propriedade da erva para 100 gramas, eu vou completar com a decenina até 100 gramas. Olha só que bonito que ficou. Esse extrato glicerinado de maracujá. Uma cor muito bonita. Pronto. E agora, a tintura. Eu já vou coar direto na balança. A tintura de camomila. Eu já coloquei os rótulos, tá? Tem os rótulos. E tem nesse rótulo o que é isso que tem aqui. Aqui eu coloquei que é a tintura de camomila. E a data que eu fiz. Ainda fica toda a propriedade da camomila. Já está aqui, olha só. Também você pode usar, olha, já deu 100 gramas. Então, eu não vou precisar completar com ó. Porque eu já tenho já a quantidade desejada. Oleato de canêndola. Extrato glicerinado de maracujá. E a tintura de camomila. E esse aqui é aquele extrato seco de abacate. Então, eu quero que você confie no poder das plantas. No poder do seu trabalho. E quando você fizer os seus sabonetes. No caso, se você for usar no sabonete licerinado. Você pode usar também na emulsão, no creme. De 1 a 2% está ótimo. Já vai ter as propriedades da planta. Não precisa ficar enchendo o seu sabonete de extrato. Viu como ele é bem concentrado. Não precisa ficar enchendo. Depois fica aquele sabonete mole, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui a nossa novidade. Então, esse aqui é o extrato seco do abacate. Ele já vai para a propriedade. Esse aqui é o extrato seco da pitaia. Esse aqui é o extrato seco do morango. Esse aqui é o extrato seco do açaí. E vários extratos secos. Tem de frutas vermelhas. E eu fiz os sabonetes com esses extratos. Utilizando dessa mesma maneira como eu ensinei para vocês. E sova na glicerina. Deixe uns 2 dias. Que é o tempo suficiente para ela entumecer, né? Mas é quando ela absorve toda a glicerina. Aí aqui eu fiz com o extrato do açaí. Essa cor bonita aqui violeta. Eu acabei potencializando um pouquinho com o corante violeta. Mas se você quiser usar o natural também, não vai ficar tão diferente desse aqui. Esse aqui... Deixa eu ver qual é a sensação que eu usei aqui. Eu usei a chá branco. Bambu com chá branco. Esse aqui também eu usei bambu com chá branco. Que é o de abacate. Que é esse extrato aqui. Eu usei menos. Então, o extrato... Nesse extrato, como ele está mais concentrado. Você pode usar a quantidade que você deseja até você chegar na cor que você quer. Tá bom? Então, eu usei esse extrato aqui de abacate. Só o extrato e só a essência já está ótimo. Já tem todas as propriedades. Esse aqui ficou mais clarinho também. Porque eu usei esse extrato aqui. Eu usei a essência de frutas vermelha. E por fim, esse aqui de pitaia. Que também está muito cheiroso. Que deu esse efeito aqui. Tá? Lembrando que sempre diluído na glicerina, você já tem o seu extrato. Que se torna o extrato seco e que se torna o extrato fluido. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria ensinar para vocês. Eu espero que vocês reproduzam cada uma dessas formulações. Guarde. Que é um conhecimento para a vida inteira, né? Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Indica para as pessoas, né? Que também estão começando. Então, isso aqui não é para ser usado apenas no sabonete. Mas você pode usar em qualquer formulação cosmética. Que vai dar super certo. Vai ficar um produto, assim, enriquecido com todas as propriedades das plantas. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.